Bagunça nunca mais! Com o organizador giratório, você pode finalmente ter a paz de espírito de que suas maquiagens, acessórios e cosméticos estão sempre em ordem. Chega de gastar tempo precioso procurando por aquele batom ou rímel específico em meio a uma pilha de produtos desorganizados. Com este prático e elegante organizador, você pode facilmente girar e encontrar tudo o que precisa em segundos. E a melhor parte é que ele é tão versátil que pode ser usado em qualquer lugar, seja no quarto, na penteadeira ou até mesmo no banheiro. Então, diga adeus a bagunça e olá para uma vida mais organizada e tranquila com o nosso incrível organizador giratório. Se inscreva no canal e ative o sininho. O canal DeskStock é o lugar perfeito para quem busca novidades para decorar e organizar sua casa. Com conteúdos variados, você encontrará dicas valiosas para transformar seu lar em um ambiente mais confortável, aconchegante e funcional. Além disso, o canal oferece reviews de produtos, tutoriais e inspirações para todos os estilos e gostos. Não perca mais tempo e se inscreva agora mesmo para ficar por dentro das novidades e deixe seu comentário para compartilhar sua opinião conosco.